Nesse momento de pandemia, em que as pessoas estão mais frágeis, as pessoas estão propensas aos problemas neurológicos com maior amplitude, Dr. Fausto Arantes está aqui consultando, conversando e explicando para as pessoas, solicitando calma, enfim, acalmando de uma maneira clínica, hoje aqui na APAI. Sem dúvida nenhuma, nós estamos vivendo momentos de pandemia, não é uma realidade que a gente enfrenta todos os dias, e sem dúvida nenhuma que isso mudou a rotina na vida de todos nós. E é óbvio que na vida dos pacientes que já tinham algum tipo de transtorno mental, sem dúvida isso agravou, gerou novos sintomas, e a gente tem visto isso no dia a dia da clínica. Quem já tinha transtorno de ansiedade, hoje apresenta sintomas muito mais intensos, a insônia é um sintoma bastante comum, e é um sintoma que agrava o quadro psiquiátrico dos pacientes. O excesso de informações mórbidas, de informações que assustam pelos veículos de comunicação, WhatsApp e, infelizmente, fake news, a gente vê realmente um momento ímpar na nossa história, como pessoas, como profissionais da área de saúde, e como neuropsiquiatras, a gente tem tido realmente momentos muito difíceis, de grande enfrentamento. Então, estamos vivendo um momento que tem causado muito medo, muita ansiedade nas pessoas, e, com certeza, os atendimentos com o neuropsiquiatra se fazem necessário, uma vez que nós temos muitas pessoas que estão até em crise de ansiedade. Então, nós não poderíamos deixar de trazer esse profissional de saúde para o seu atendimento mensal na instituição APAI. Todos estão com as medidas de proteção orientadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que têm feito aí um grande trabalho nessa ajuda de prevenção, de prevenir a propagação do COVID-19. Todos estão com máscaras, distanciamento adequado, álcool gel, e estamos realizando os atendimentos que vão fazer a diferença na vida de muitos pacientes da instituição. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.